Vai amor, me leva no salão! Minha irmã, toda vez é isso, eu não vou não! Vai amor, nunca te peço nada! Não adianta não, eu não vou não! Vai não, eu não vou não! Amor, faça a comida ali pra mim, igual eu tô com o contato. Eu não vou não! Amor, vamos ali fazer um amorzinho? Eu não vou não! Amor, essa casa tá tão bagunçada. Dá uma arrumadinha aí, por favor. Eu vou pagar! Bandeira branca, bandeira branca! Amor, quer fazer o cabelo? Quer ir no salão? Quer fazer as unhas? Quer comprar roupa? Eu dou cartão! Eu quero sim! E aí